Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, bem-vindos de volta a MadGames, tá? E com dois aqui no canal do Arca, mais um prazer pra vocês comigo, agradeço demais quem tá acompanhando a série E tamo junto galera, vamos ver o nosso Tetris... 3D? Quem nunca jogou um Tetris 3D? Eu fiz um Tetris 3D na minha graduação galera, quando eu fiz computação gráfica O meu projeto final de computação gráfica foi justamente criar um Tetris 3D Na época eu desenvolvi em OpenGL, foi bem louco, foi bem louco Porque você trabalha com motor direto, eu não trabalhei com engine exatamente Então foi bem interessante, foi um processo bem diferente E no meu doutorado eu fiz computação gráfica de novo também, aí o bicho pegou um pouquinho mais No doutorado eu desenvolvi um jogo de xadrez Só que esse jogo ele tinha que pegar os movimentos, enfim, era uma loucura só Mas eu tenho alguma experiência em desenvolvimento de jogos nesse quesito Jogos de pequeno porte, obviamente Jogos de grandes portes você tem que usar uma engine, você tem que usar uma unit Ou alguma coisa parecida do tipo Parecida do tipo é legal E uma das coisas que eu tenho em mente galera, é o seguinte Eu pretendo abrir um canal de tecnologia, onde eu vou falar sobre tecnologia no geral Principalmente da parte acadêmica, que é onde eu tenho mais experiência Vou tentar ensinar vocês a programar basicamente Quem gosta da ideia já deixa aqui nos comentários E de repente nesse próprio canal de tecnologia Eu poderia trazer alguns elementos de criação de jogos Eu não sei se vocês tem interesse Então se você tem interesse em tecnologia e gostaria de ver um canal dessa forma Deixa aqui nos comentários E se você se interessa por jogos Também deixa aqui nos comentários Que vai ser interessante saber de vocês, tá bom? Então, feito toda essa propaganda aqui Let's go galera Vamos desenvolver o Tetris 3D Vai ser sucesso, vai ser sucesso demais galera Meu Deus do céu Isso vai ser uma loucura Vamos lá Eu não me lembro se no último episódio Tinha saído alguma feature Eu espero que não, tá? Quando você está desenvolvendo um jogo e sai uma feature é bem ruim A galera gostou do Médio Sem Fronteiras Eu não vou ficar investindo nesses jogos aqui não Eu vou começar a lançar vários jogos Pra liberar as outras features do Mad Game Sycoon aqui pra mim To watch for core games Ok, a gente já tentou melhorar isso Então o Tetris 2D meio que saiu De venda Nós fizemos aqui 700 mil com ele Pra mim tá ótimo Então o Tetris 3D tá pronto Vamos continuar desenvolvendo isso aqui Porque eu preciso tirar os bugs Eu preciso tirar a gameplay ali Deixa os caras continuarem desenvolvendo ali também Vai ser bom pra gente E tem vários bugs ali pra se ocupar Nossa parte de pesquisa aqui também tá indo, né? Tá indo devagar sempre aqui E galera, eu estou pensando seriamente Em construir uma área aqui Onde nós possamos melhorar os gráficos do nosso jogo de alguma forma, tá? Tipo uma área de qualidade dessa Eu gostaria de mudar de algum lugar Mas esses negócios são caros Olha, 5 milhões Aqui é 1 milhão e 300 1 milhão e 300 1 milhão e 300 não é tão ruim, não Aqui deve ser caro pra caralho 95 milhões Uau E aqui é 6 milhões Então 1 milhão e 300 Pra ir pra esse lado aqui A gente já tem muito mais área Pra se construir, né? Só que eu não tenho dinheiro Pra manter aquele lugar Então a gente tem que fazer mais alguns lançamentos aqui ainda Alguns lançamentos de qualidade De preferência Então Esse cara aqui terminou Vamos Vamos lançar isso aqui Terminar o desenvolvimento Tá? Ficou bem legal, né? Ficou bem legal dessa vez Que pena que nós não Ultrapassamos Todas as técnicas do universo Mas os outros 3 aqui Nós tivemos record Então pode ser que Nossa nota esteja um pouquinho melhor agora Vou lançar de novo com a Comani Que ela é o cara Pra esse tipo de lançamento Let's go Vamos lá, Comani Não me desaponte Tá bom? Ok Vamos aceitar isso aqui Nós lançamos pra essas duas plataformas Que dominam o mercado nesse momento Então pode ser que a gente ganhe Uma bela grana aqui 80, beleza Ok, maravilhoso 82 E é um hit Beleza A gameplay é inovadora E tem muitas novas features Os gráficos Pros gráficos infanáticos Esse jogo é uma É um banquete para os olhos Então ele gostou muito dos gráficos mesmo Bom trabalho Dos design gráficos O som cria uma atmosfera muito boa Maravilhoso Os controles Que foram implementados São realmente bons Não Estão realmente no caminho Mesmo um jogador inexperiente Pode começar agora Um jogo absolutamente fascinante Que deveria Que você realmente deveria dar uma olhada Tá? Então de novo Pecamos no som Aqui Mas repara Eu contratei uma pessoa Um pouco mais especializada em som Coloquei ele ali dentro E agora Né? Nosso jogo já saiu Como saiu Então Legal Legal Maravilhoso Foi bom Vamos fazer galera O report Create game report E aqui nós vamos desenvolver Update Free update Eu vou desenvolver updates para o resto Vamos para o super peças aqui primeiro Para ver se a gente mantém ele Mais um pouquinho O super peças aqui está quase acabando Tá vendo galera Quase acabando A publisher vai acabar Desistindo dele Vamos lançar um Free update Aqui para o Médicos Sem Fronteiras Também Tá bom Vamos colocar tudo R$25.000 somente Eu tenho alguns updates Para fazer no Médicos Sem Fronteiras Hello there Vamos ver Será que a gente ganhou alguma coisa? Wow Aka Games Developer of the Year Yes Boa Não foi o jogo do ano Mas nós fomos o desenvolvedor do ano Então Maravilhoso Algumas features Eles saíram E são features De engine Se eu não me engano Sim Gráficos primitivos 3D Bom Bom Ainda bem que a gente lançou Isso aqui um pouquinho antes Para a nota ser boa E vamos lançar O update gratuito Agora para o Tetris 3D e meio Let's go Perfeito O report Está terminando Vamos dar uma olhada Vamos olhar Nesse report Estão satisfeitos Com o Tetris 3D Ok Vamos aqui Nos nossos próprios jogos Report Game Analysis 3D Ainda não deu Casual Casual Eu não sei Não acerto Casual Que coisa Que coisa Realmente não acerto Casual Aqui Tá bom Agora a gente acerta Agora a gente acerta Talvez tem que ser mais Para a direita Deixa eu dar uma olhada Aqui numa coisa Game Analysis As médias Foram 76 74 62 No Tetris 2D O primeiro que nós criamos E no 3D 82 Então nós viemos melhorando Nossos jogos De alguma forma Certo Vamos dar uma olhada Aqui de novo Os nossos jogos Eu até esqueci Eu até esqueci Tinha alguma coisa Que eu queria olhar Esqueci Já Whatever O jogo foi salvo Perfeito Demais Para Core Games De novo Ainda What? How? Wow Olha o nosso gênero Aqui galera Strategy Vamos pesquisar Isso aí Vamos desenvolver Nossa engine Fazer o update WorkSkills Perfeito Isso aqui Isso aqui Perfeito Ah lembrei O que eu quero fazer Lembrei O que eu quero fazer Lembrei Eu quero Deixa as coisas Desenvolvendo Eu quero dar uma olhada Aqui Eu acho que é no Buy mesmo Mas não está aqui Aqui Dev kits Perfeito Isso aqui Eu queria ver Eu quero ver O market share Dessas coisas Não tem nenhum Dev kit Em levante Por enquanto Por enquanto Está sossegado Galera Olha que skills Plus plus Ele está saindo Beleza Saiu Vamos fazer mais Um update Gratuito Para o Médicos Sem Fronteiras Why not Um quarto Grande upgrade Do Médicos Sem Fronteiras Beleza Vamos fazer aqui Beleza Lançou Opa Um desenvolvedor Lenda Como é que é o nome dele Ken Levine Vamos dar uma olhada Ken Levine Será que ele é bom Galera Ken Levine É bom em game design Exatamente game design E também Marketing de suporte Eu vou Se não me engano Eu tenho um cara Bom de game design Aqui Eu vou demitir Você vem Você é music and sound Você é graphics And whatever Você é game design Ok Você Eu quero te demitir Sorry Mas Chegou outro cara No seu lugar Ok Perfeito Tinha esse cara aí Trabalhando 13 mil Ele custa Muito caro Nós fizemos Nossa Injain Eu gostaria De lançar Mais um jogo Eu gostaria Realmente De lançar Mais um jogo Eu acho que vai ser necessário Eu posso construir corredores Ah não É só Itens pra se colocar em corredores Mas eu posso construir corredores Não Ok Whatever 47 mil Deu de grana No superpass Praticamente nada Né galera Nem valeu a pena Nem valeu a pena Então vamos lá Eu quero criar um update Gratuito Médicos sem fronteiras Mais um Perfeito Vamos com o último upgrade Médicos sem fronteiras E daí nós vamos lançar Uma DLC E daí nós vamos lançar Uma DLC Vamos lançar uma DLC Paga Médicos sem fronteiras Aliás Não Botou um upgrade gratuito Pro Tetra Né Vamos fazer aqui também Isso aqui vai ser Novos equipamentos Meu Deus Meu som Tá zoando muito Ok Ok Aqui eu vou habilitar Todas as linguagens Aqui todos os negócios Perfeito Let's go Só vamos Vamos resolver isso aí Você faça bug fix Na verdade não Eu quero Na verdade Não é isso mesmo Bug fix É isso mesmo Tá correto Galera Vem trabalhar aqui Por favor Né Os caras levando nada Vão no banheiro Que porra é essa Você não tem direito Skill game E drawing Ok Drawing Drawing Pra skill game Faz sentido Todo sentido Do universo Inclusive Vamos continuar desenvolvendo Porque tem alguns bugs Aqui Pronto Agora a gente vai Entregar Vamos lá Perfeito Ok Maravilhoso Yes 83 Melhor ainda Melhoramos Conseguimos melhorar Vamos fazer upgrades Gratuitos De novo Medo sem fronteiras Max Medo sem fronteiras Tá dando uma boa grana Né Nem tanto O Tetris Tá dando mais grana O Tetris Tá dando uma bela grana Inclusive Perfeito Vamos lançar mais um upgrade Gratuito Do Tetris Tudo Let's go Perfeito Novo competidor Novos equipamentos Novos equipamentos Tudo Tudo Yes Let's go Depois eu vou fazer um novo jogo Também Perfeito Isso aqui já foi Gêneros Tem mais algum que eu queira pesquisar? Não necessariamente Eu poderia inventar de gastar uma grana aqui agora Com o estúdio Gráfico Talvez Muito caro, né? Mas de som é tão caro quanto Estúdio gráfico Iris Meio milhão, né? Ok Só vamos Vamos que vai dar certo Vamos juntando grana aqui enquanto isso Eu não sei o que rolou Alguma coisa que ainda não foi boa Ok Algumas coisas foram publicadas Não quero um update Nesse momento Nossa engine Eu acho que ela tá Desenvolvida ao máximo, certo? Ela definitivamente tá Desenvolvida ao máximo Então agora Seria a hora de Construir um novo jogo De habilidade E de dual Galera, eu vou encerrar Esse episódio Vou ter que encerrar Um pouquinho mais cedo Agradeço quem ficou até aqui Muito obrigado Tendo acompanhado Um episódio bem curto No próximo episódio Nós vamos soltar Um jogo de drawing E de skill game Que é basicamente O que tá na moda aqui E eu acho que nós vamos fazer Muito dinheiro com ele E uma vez que a gente Faça muito dinheiro com ele Nós vamos poder mudar Pra algum lugar um pouco maior Talvez nós Vamos vir pra cá Onde nós vamos poder ter O departamento de cada coisa Basicamente, né? E lançar jogos maiores Tudo mais Inclusive nós podemos ampliar Até a nossa Nossa equipe de desenvolvimento Podemos criar uma equipe De seis, sete, oito pessoas Talvez E ampliar um pouquinho Também Nossa equipe de Improve quality Aqui Então é isso Eu pretendo ampliar um pouquinho Espero que vocês tenham gostado Meu nome é Waka Mais pra vocês Comigo aqui Um abraço Até mais Tchau, tchau